Como a segurança pode ser quebrada em computadores? Vírus, malware e vulnerabilidades em programas. Atacantes exploram vulnerabilidades desse sistema, mas também a falta de conhecimento em cibersegurança do usuário. Conhecimentos básicos de segurança. Para contornar os recursos de segurança do sistema para atacar o usuário. Se ele não sabe o que ele tem em mãos, se ele não sabe como usar, ele acaba ficando vulnerável também. Então não adianta também o sistema ter ali recursos de segurança se o usuário é induzido a ele mesmo contornar esses recursos de segurança. Porque, em última análise, os atacantes fazem isso. Induzem o usuário a ele mesmo contornar os recursos de segurança para permitir que o malware atue no sistema. Aí está o problema. Se o usuário não sabe como utilizar o sistema, ele acaba continuando vulnerável do mesmo jeito, mesmo com um sistema seguro. Download de fontes desconhecidas. Um dos maiores problemas de segurança em sistemas é o usuário. O próprio usuário baixar lá um arquivo infectado. Download de software de fontes não confiáveis pode comprometer a segurança do computador. Óbvio, lógico. Um software baixado da internet sem qualquer verificação prévia por parte do usuário pode conter componentes maliciosos. Se o usuário não tiver cuidado com o que ele está baixando, vai acontecer algumas coisas aqui. O software pode se parecer, inclusive, benigno. Ele se parece benigno. E ali ele passa desapercebido pelo antivírus. Contém nenhuma assinatura maliciosa. Só que então, ao passar desapercebido pelo antivírus, depois que o usuário instala esse programa, depois de um certo tempo, o antivírus não detectou ele. Ele ficou sob o radar. Agora ele passa pelo firewall do sistema. Porque lembra? O firewall impede conexões de entrada e também regula algumas conexões de saída. Ele identifica, de acordo com algumas políticas ali do firewall, se aquela conexão está indo para servidores maliciosos. Só que a conexão de saída fica um pouco mais difícil para o firewall barrar. Inclusive, se o programa é considerado benigno pelo antivírus, o antivírus não vai bloqueá-lo e nem o firewall. E aí ele vai poder se comunicar com a internet. Uma vez que ele se comunicou, já era. Ele faz o que é chamado de firewall reverso. Ele é instalado no seu computador. Ele induz o indivíduo. O usuário vai instalar o programa para ele fazer a conexão reversa, para ele se conectar com o servidor externo já dentro da máquina do indivíduo. Exemplos reais aqui. Alguns exemplos aqui. Influencer de criptomoedas perde tudo após baixar OBS Studio. Falso. Ele baixou o OBS Studio. O OBS Studio, se você não sabe, é esse programa aqui. Inclusive, eu uso a introdução. E aqui, esse é o OBS. Só que o cara baixou uma versão falsa disso aqui. E aí era uma malware, na verdade. Disfarçado de OBS. Clicou lá no primeiro link que apareceu para ele, dizendo OBS. Inclusive, a Google contribui muito com isso, porque ela não verifica quem está anunciando os links ali. São muitos, muitos anunciantes, né, Google? Então, fica difícil gerenciar. Ele não teve a diligência de checar se aquilo era realmente o OBS, se a fonte era realmente dos desenvolvedores do OBS. Bastava uma pesquisa no próprio Google. Qual é o site oficial do OBS? Bastava um tempinho a mais pesquisando. Ele teria se livrado disso, né? Acabou acontecendo por falta de conhecimento do próprio usuário, né? Software de tradução da Google escondia um programa para minerar criptomoedas. Então, você baixava o que você acreditava, que era o Google tradutor para desktop, que não existe, tá? Não baixe um Google tradutor para desktop, porque não existe. O malware foi descarregado 100 mil vezes em 11 países, desde 2019. Desde 2019. Isso aqui é recente. De 2022. Isso é matéria de quando? Mas muito tempo. Os atacantes atrasam o processo de infecção, como eu falei, durante semanas, para escapar da detecção do antivírus. E aí eles conseguem infectar o usuário. Aqui é um exemplo do link aqui, ó. Divulgado pela própria Google aqui, ó. Então, você pesquisava Google Translate Desktop Download e apareceu aqui o link para nitrocode.inc.googletranslate. Então, você vê que se ele tivesse, se o indivíduo que foi infectado por esse malware e tivesse apenas desconfiado do link aqui, ó, do link, esse link não está estranho, mas o usuário leigo acaba caindo nisso mesmo, né? E aí acaba sendo infectado de bobeira, por falta de conhecimento básico, insegurança. Enfim, esses foram exemplos de vulnerabilidades explorando download de programas maliciosos. Agora, conexões inseguras também é um problema em computadores, não é um problema só em smartphones. Se você usa o Wi-Fi, você também estará vulnerável às explorações que são realizadas através do Wi-Fi. Hackers podem usar pontos de acesso Wi-Fi maliciosos para interceptar dados e tentar exploração. Computadores geralmente vêm com conexão de rede e internet, mas os usuários preferem se conectar via rede Wi-Fi porque é mais conveniente. E eu não vou negar, eu nem faço isso, tá? Só que num compartimento separado eu dedico minhas atividades em compartimentos separados. Então, por mais que aconteça alguma coisa e um atacante venha explorar, conteúdos importantes estarão protegidos e criptografados. Então, você pode ter, sim, conveniência e segurança, desde que você saiba usar as coisas com estratégia, desde que você tenha estratégia aí ao implementar a sua segurança no seu computador ou no seu smartphone. E rotadores desatualizados também são vetores de ataque, podendo ser sequestrados pelo atacante ou usados para interceptar dados. Exemplo real, esse aqui é um exemplo, olha só. Isso aqui já é antigo, de 2015, mas mostra como Wi-Fi público, como Wi-Fi públicos podem ser perigosos e rotadores mal configurados também. Menina de 7 anos consegue hackear o Wi-Fi público em menos de 11 minutos. Isso aqui foi uma campanha de publicidade de uma VPN, colocou lá um hotspot malicioso e pediu para uma garotinha invadir lá o computador de um cidadão-alvo, que, obviamente, devia ser o computador de alguém deles lá, né? E aí, essa menina conseguiu hackear o Wi-Fi e pegar o e-mail do cara e a conta no Twitter dele, explorando justamente uma rede insegura. Por isso que é importante você manter o seu roteador atualizado ou bem configurado, uma senha forte de criptografia. Enfim, a gente pode falar mais sobre isso depois. Acessos remotos também é um problema em computadores. Recursos para suporte à distância é uma porta que se cria para atacantes que estão talvez ali explorando justamente os servidores da empresa. Implementações como conectar a BIOS à internet, olha que loucura, conectar a BIOS, a BIOS que é um componente importante, muito crítico do sistema, que é ele que carrega o sistema em si, ele é carregado antes do sistema. Injetar códigos ali é difícil se livrar deles. Inclusive, o nome BIOS Connect e HTTPS Boot são recursos de acesso remoto na BIOS, implementado, por exemplo, pela Dell. A Dell implementou esse recurso e eles lançaram um patch de atualização, mas olha só, ele tinha falhas e poderia ser explorado remotamente. E aí, o atacante poderia acessar a BIOS e injetar códigos maliciosos na BIOS e carregar malwares no sistema pela BIOS. É um ataque muito complexo, tá? Mas você vê que isso só foi possível com esse recurso aqui de conectividade, suporte remoto. Afetou 128 computadores da Dell. Isso aqui também compartilhei lá no nosso canal no Telegram. Teve lá um procedimento de segurança na época, que era só colocar em prática, fornecido pela Dell. Já foi corrigido, tá? Não se preocupe, isso já foi corrigido. Mas eu recomendo, você vá até a BIOS do seu computador, se você não sabe fazer isso, procure. E desative qualquer recurso de comunicação com a BIOS remotamente, conexão com a internet na sua BIOS. Outro exemplo aqui, ó, Folina. Documentos do Office, da Microsoft, possuía porta de entrada para táxi. Ele tinha uma vulnerabilidade que permitia a exploração da ferramenta de diagnóstico de suporte do Windows. É uma ferramenta de diagnóstico à distância. A Microsoft verificava os problemas ali no arquivo à distância. Nossa, isso poderia possibilitar que fosse descoberto qualquer problema e resolvido logo ali, né? Só que também tinha uma vulnerabilidade, uma brecha, uma falha de segurança crítica, que permitia que um atacante explorasse isso. Enfim, esses foram alguns, dois exemplos de vulnerabilidades através de acesso remoto em controles. Você tem que evitar isso a todo custo. Software e sistema desatualizado também é um problema muito comum. Coloca a segurança dos usuários em risco o quanto todo. Sistemas desatualizados possuem vulnerabilidades críticas, porque o mantenedor do sistema simplesmente desistiu de corrigi-las. O Windows, por exemplo, Windows 10. Microsoft desistiu aí de atualizar o Windows 10, de fornecer suporte ao Windows 10. O que significa fornecer suporte? É não mais fornecer atualizações, incluindo de segurança. Se não me engano, algumas versões ainda vão receber, mas outras não vão. E aí você ficará vulnerável. Usuários leigos, ou mesmo organizações, nem sabem disso. Nem sabem que deixar de suportar o sistema significa não receber mais atualizações de segurança. E eles ficam vulneráveis, sem saber. E as consequências podem ser desastrosas. E sempre que eu puder... Não, sempre que eu puder eu vou dar esse exemplo aqui. Invasão Hacker obrigará a prefeitura do Rio a trocar 20 mil computadores. 20 mil computadores que estavam rodando o Windows 7. 20 mil computadores. Imagina a licitação desses computadores. É uma delícia. Cada computador custando 3 mil reais. Uma maravilha. O bolso do trouxa pagador de imposto aqui do Rio de Janeiro. Por que os imbecis continuavam usando o Windows 7? Por que não colocou lá Linux? Bota lá uma meia dúzia de indivíduos, capacita eles e usa Linux. Mas não. Vamos usar o Windows 7, que já não recebe atualizações de segurança há muitos anos. Eu fico revoltado. Eu não consigo. Eu vou usar o Windows 7. Obrigado.